olá meus amigos tudo aqui tem que falar que eu trago pra vocês um vídeo maravilhoso e do que esse vídeo aqui é vou resumir de maneira mais fácil que é esse aqui é um tutorial para ensinar vocês a como deixar a chubi sem a saia tá e é algo muito fácil que tipo se você realmente é um pessoa caçador de troféus você precisa saber isso aqui sério que tem um troféu que necessita disso aqui sério troféu para chegar mais fácil daqueles troféus precisa justamente isso aqui mesmo que ele tirar a saia dela é você precisa primeiro a falar uma coisa vocês precisam pelo menos de quatro e small recovery só quatro com o small recovery porque só quatro bem porque no processo vai perder toda a vida dela vai ficar com por cento de vida dela e para você recuperar a vida senão vai ficar zoado você vai morrer com um hit então recomendo de ou quatro small recovery ou fazer isso do lado de um corpo sabe se os corpos ficam aqui no meio da rua aqui que são corpos de outros jogadores então precisa desses corpos aí poder fazer isso aí ou os quatro mal recovery é o seguinte ó você precisa primeiramente apertar o r r3 l3 no meu caso é o playstation 4 que são os botões do analógico o l3 o r3 você vai fazer isso aqui ó e vai aparecer ali ó self destruct system activated é sistema de autodestruição ativado e o que vai fazer você vai simplesmente segurar por dois segundos explodir você vê que perdi toda a vida ali né ficou com um por cento de vida e também é ficou exatamente sem a saia entender agora no caso tem um corpo aqui tá vendo vou recuperar um pouquinho da vida com o corpo depois vou mostrar como é que se recupera com os quatro small recovery vamos esperar aqui ó pronto 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 aqui o trigo pronto peguei aqui recuperei um pouquinho da vida vira né e eu tô sem a saia uma vez novo não se preocupa que ela não fica pelada não é só explodir mesmo normal só perde a saia não perde outra coisa não tá eu subi aqui novo ela tá toda fudida vai dar um dois três quatro pronto pronto recuperou praticamente toda a vida não 100% mas tipo recuperou muito viu e assim ela fica sem a saia uma curiosidade também se você explodir do lado do garoto ele vai ficar só de cueca sério ele tava de short e por ela ter explodido do lado dele ele ficou só de cueca então pra você que fala que o jogo é machista por causa da bunda dela pense bem né porque o moleque também ficou sem a calça dele os dois perdendo a calça então não tem machismo aí não tá que se fosse machismo aí se o desenvolvedor ia botar só a garota para perder a calça mas não o moleque também perdeu a calça é esse pessoal é um tutorial simples aí e você ganhar o troféu tem que fazer o seguinte e fica assim ó ó nessa visão aqui tá e ela tem que fazer isso aqui quando eu fizer dez vezes esse movimento você vai conseguir ganhar o troféu que é você olhar dez vezes na bunda dela entendeu quando eu fizer isso aqui dez vezes tudo bem porque tipo se você tiver com a saia é muito mais difícil ela fazer esse movimento então se você tivesse a saia é muito mais fácil conseguir esse troféu então pessoal é se você gostou deixe seu like favorito é se inscreve no canal também se você não é inscrito é ativo sininho aí nas notificações aí o chininho e muito obrigado também por ter acompanhado esse vídeo aqui futuramente eu trago trairei mais vídeos mais lives desse jogo aqui é obrigado realmente por ter acompanhado é eu agradeço então obrigado por ter assistido adeus